Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com exclusividade, Rainer Budkovski, o pai de Cauã, falou como era a relação dele com o ex-pastor Jorge Eval antes do crime Linhares ganhou o núcleo Margaridas, que presta apoio a mulheres vítimas da violência doméstica Vamos a São Mateus saber os destaques da região norte com Nariane Lopes De Cachoeiro, a Prisa Zeredo fala como foi o show de Roberto Carlos Tem os destaques do esporte e a coluna Mente Performance Tudo isso e muito mais, agora, aqui na TV Sim, esta é da Terra 146 anos e 4 meses de prisão Esta foi a sentença imposta pela justiça ao ex-pastor Jorge Eval Alves Condenado por matar o filho Joaquim Sales Alves, de 3 anos E o enteado Cauã Sales Budkovski, de 6 Jorge Eval está preso há 5 anos Uma angústia que durou 5 anos Um caso repleto de dúvidas Dúvidas essas que foram esclarecidas nesse dia 19 de abril de 2023 Os irmãos Cauã e Joaquim foram mesmo assassinados pelo ex-pastor Jorge Eval Alves Ele foi condenado por crimes de homicídio, tortura e estupro O que demonstrou a legitimidade da sociedade de Linhares de julgar esse caso Então aqui também nós registramos o excelente trabalho desenvolvido pelos agentes públicos Bombeiros, delegados, investigadores O poder judiciário também, que possibilitou a organização que isso acontecesse Os promotores, o Ministério Público Todos os desenvolvidos que tocaram então esse julgamento Pouco antes de sair a sentença Rain, pai de Cauã, saiu da sala do júri apreensivo Mas já com a certeza de que a vitória estava chegando E minutos depois a resposta veio Vale a Deus! E assim, é pouco para o que ele fez Tudo vai ser pouco para o que ele fez Mas assim, pelo menos a justiça da terra foi feita Porque vem de Deus, a justiça de Deus nunca falha E a gente confiou sempre muito em Deus Entregou na mão de Deus, esperou E assim, a gente só tem a agradecer a Deus por esse momento De saber que minha mãe vai poder também Botar a cabeça no travesseiro mais tranquilo E saber que a justiça dos tribunais foi feita Então a gente se conforta um pouco o coração sim Há dois dias de completar cinco anos das mortes dos irmãos Cauã e Joaquim O caso mais longo da comarca de Linhares foi finalizado O desfecho foi 146 anos e quatro meses de prisão Para Giorgeval Alves O depoimento do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Que fez a perícia no local na época do ocorrido Foi um dos pontos cruciais para a condenação O julgamento teve várias fases Tivemos a oitiva das testemunhas A oitiva do delegado de polícia Que foi muito bem esclarecedor Tivemos a oitiva do coronel Benício Que também esclareceu muito E esse foi um ponto que conseguimos fechar Nas provas testemunhais A partir daí nós desenvolvemos nos debates Demonstrando todas as provas Que tínhamos e que o processo proporcionava a condenação Então foi um conjunto Para que se gasse assim a condenação Ele responderá pelos crimes de duplo homicídio qualificado Duplo estupro de vulnerável e tortura A defesa disse que vai recorrer da decisão A defesa vai seguir na condição Dentro dos recursos caríveis Para que seja uma nova oportunidade Realmente mostrado o que estava O que está dentro do processo Para conseguir chegar aí A absorvição dele e reconhecimento da inocência O resultado foi visto com muita alegria Pela população linharense Que aguardava ansiosa em frente ao fórum do município Nosso sentimento é de alívio no coração Porque a gente está sofrendo com isso aí Desde o instante que nós soubemos que aconteceu essa tragédia Então saber que ele foi condenado Sabemos que a justiça brasileira também Não tem lá grandes poderes Diante daquilo que a gente imagina que seria Mas só o fato de saber que ele foi processado aí Mais de 140 anos É um sentimento de alívio no coração De que justiça foi feita Para a família A dor da perda nunca passará Mas fica agora o alívio de ver A justiça sendo feita Pois é, na entrevista à imprensa Logo após o julgamento O pai do Cauã, o Rain Agradeceu aos advogados da família E ao Ministério Público Pelo empenho no caso O trabalho foi excepcional Tanto o depoimento do perito do corpo de bombeiro O depoimento do delegado Romeu Todos eles, assim, a gente só tem a agradecer Porque foram pessoas que estiveram Para poder trabalhar em prol de uma causa Que não é uma causa só minha nem da minha mãe É uma causa de todos nós E de todas as pessoas que estão aqui Que sofrem junto com a gente E que vem sofrendo durante esses cinco anos Eu sei que todo mundo aqui sofre muito São duas crianças indefesas E quem tem um filho Agusta mais ainda Mexe mais ainda Sofre mais ainda, sim Muito emocionada, não é para menos É claro, a avó do Cauã também expressou alívio Com o resultado do julgamento A chuva de bênçãos Que está caindo agora Do céu São Cauã e Joaquim Agradecendo por todos Que lutaram Por uma justiça Por tudo que aquele monstro fez Com aquelas duas crianças Que elas não mereciam E nenhuma criança merece sofrer Olha, momentos antes da sentença sair E numa conversa exclusiva com nossa produção O pai do Cauã, o Rain Relembrou como era a convivência dele Com o assassino do filho O ex-pastor Geo Geval E a ex-mulher Juliana Sales Tinha uma relação normal com ele Com a Juliana Assim, até Era até extrapolante um pouco da parte deles Por eles se mostrarem ser uma pessoa sacerdotais demais Então assim, eles enganaram muita gente Então, tanto que quando aconteceu tudo Eu dentro do meu luto Não consegui enxergar um palmo na frente de meu nariz Você nunca desconfiou de nada dele Num comportamento anormal dele Da tua ex-esposa Nada, nada, nada assim Que pudesse levar Uma vez eu estava na Numa Numa comemoração do dia dos pais Na escola do Cauã Ele estava cantando na frente Com as outras crianças Aí ele começou a chorar e saiu Foi pro lado da pilantra da Juliana, né? Aí, sim A gente, como pai A gente acha Poxa, tadinho Contra esse pouco Porque no momento tão importante Assim, ele fez isso Só que a gente Não imagina Que possa estar acontecendo Uma coisa nesse sentido, né? Então assim É uma coisa que O fator que veio à minha mente Que fez eu Às vezes até me cobrar um pouco Falar Poxa Será que eu não tinha que ter visto Só que realmente Eu não tinha que ter visto Quem tinha que ter visto Era a Juliana Que uma situação como essa Que aconteceu Que eu presenciei Ela presenciou Mais de 50 E ela não fez nada Sobre a ausência Da mãe do Cauã No processo O Rainer foi categórico Não, ela e a igreja Não foi esquecido, não O processo hoje É pela condenação dele Mas a Juliana E a igreja Não foi esquecida, não Poder botar a cabeça No travesseiro E saber que a justiça Dos tribunais Foi feita, né? Dá um certo alívio Assim Aí o depoimento emocionado Do Rainer Não é pra menos A gente, claro Se solidariza aí Com toda a família E um alívio agora, né? Com a decisão da justiça Os advogados Prometeram recorrer Da sentença Mas o ex-pastor Segue preso Linhares passou a contar Com um dos núcleos Margaridas Que estão espalhados Pelo Espírito Santo O espaço É referência No atendimento A mulheres vítimas Da violência Linhares recebeu Mais um núcleo Que atuará No acolhimento A mulheres vítimas De violência O Centro Margaridas É uma conquista Para as mulheres De Linhares E da região Esse centro Vai atender Soretama Vai atender Rio Bananal Vai atender Fundão Ibirassu É um espaço De porta aberta Nós teremos psicólogas Assistentes sociais Nós teremos advogadas Teremos a educadora social Toda uma equipe Multidisciplinar Preparada Para receber essa mulher O diferencial É o acolhimento A escuta especializada Desse público Que vai chegar até nós Independente de idade Sendo mulher E se enquadrando No nosso perfil Que é vítima de violência Nós também vamos trabalhar No sentido preventivo Das atividades Então vamos estar presente Nas escolas Nos equipamentos públicos Em empresas Em vários espaços Que nós tivemos oportunidades Estaremos levando o serviço Porque a gente entende Que esse segmento Da violência doméstica Ele é um ciclo Que precisa ser quebrado Essa é mais uma iniciativa Em parceria com o governo Do estado Que ampliará Para os serviços De acolhimento social E psicológico Das mulheres Que vivem Ou já viveram Em situação de violência O principal objetivo É esse É prevenção Que as mulheres Elas possam viver Sem violência Que é o direito Todo nosso Viver sem violência Então assim O principal objetivo Realmente é trabalharmos A prevenção E que a violência Não aconteça Ou que a gente reduza O que já vem acontecendo 50% de redução No feminicídio Em Linhares Esse ano Estamos comemorando Esse tipo de equipamento Ele é muito importante Porque ele está implementando O que a própria Lei Maria da Penha fala A lei Maria da Penha fala Ela não prevê crime Só um crime de descumprimento Ela prevê justamente O tipo de articulação Entre o poder público Poder judiciário Todos os poderes Para que essa mulher Seja acolhida Essa mulher seja tratada Com humanidade Seja recebida Tem um tratamento Além de uma prisão Do agressor A gente não quer Aprender o agressor A gente quer resolver Os problemas dessas famílias O combate à violência Contra a mulher Não está restrito Apenas a Linhares O centro Margaridas Atenderá também As mulheres Das regiões vizinhas Alguns equipamentos Eles precisam de escala Para trabalhar Então nós temos Um investimento aqui Que pode servir Também a outros municípios Jaguaré Soretama Bananal Aracruz João Neiva E com certeza Nós ficamos muito felizes De estar aqui Mas ao mesmo tempo Ajudando e auxiliando Esses municípios E principalmente As mulheres Que sofrem violência A ter esse problema Mitigado Ou como nós todos Imaginamos Que isso seja Erradicado Da nossa vida Os atendimentos Acontecerão em parceria Com os CRAS Dos municípios E também Aquelas mulheres Que quiserem buscá-los De forma espontânea Uma excelente iniciativa Veja como fica o tempo Nesta sexta-feira Feriado Nacional Sexta-feira de chuva Em todo o Espírito Santo E temperaturas amenas Linhares com mínima de 20 Máxima 28 graus São Mateus Variação entre 19 e 25 Em Cachoeiro Mínima de 19 Máxima de 27 Já em Vitória Mínima de 20 E máxima 26 graus Um rápido intervalo Daqui a pouco Vamos a São Mateus Saber os destaques Da região norte Com a Nariane Lopes E de Cachoeiro A Prisa Zeredo Fala como foi O show do rei Roberto Carlos De volta Nosso segundo bloco Do Sin Notícias de hoje Já vamos dar um pulinho Em São Mateus Para saber os destaques Da região norte Com a Nariane Lopes Olá Nariane Olá Tudo bem com você Cláudio Tudo bem a todos No estúdio em áreas Pois é Vamos falar sobre Capixabão 2023 Vamos até Nova Venécia Conferir como anda a expectativa Lá dos venecianos Afinal O Real Noroeste Busca o tricampeonato Já o Leão do Norte Busca um título inédito Confira a matéria Dois times Da região noroeste Do Espírito Santo Se encontram Em uma final inédita Pela primeira vez Na história do clube O Nova Venécia Chega a final do Capixabão Que já conta com os títulos Do campeonato Capixaba Série B E da Copa Espírito Santo Ambos conquistados Em 2021 Ano de sua fundação O Nova Venécia É o campeão Da Copa Espírito Santo 2021 Assim como o clube A torcida organizada Púria do Leão Completa dois anos E hoje Já somam mais de 160 torcedores A gente trabalha bastante Corre atrás Para trazer de volta O pessoal para o estádio As crianças As famílias Hoje nós somos 162 integrantes Da torcida organizada Porém Fazemos essa festa bonita Trabalhamos Por 55 mil habitantes Que tem Nova Venécia E a gente faz Com o maior amor E carinho Para que o pessoal Venha para o estádio Se sinta Abraçado pela gente E venha torcer Pelo time do Nova Venécia O Venécia não é um bom Amante do futebol Logo quando surgiu A ideia de ter um time aqui A gente estava Em um grupo de amigos E reunimos Naquela ânsia Porque todo o campeonato amador Aqui a gente lota o estádio Está sempre acompanhando Cada um tem seu time Para torcer Mas a gente não tinha Um time comum Então a gente reuniu Falamos em criar uma torcida E desde já No primeiro dia Que lançou o time Criamos a torcida A gente faz aniversário Junto com o time E foi aquilo Os primeiros Foram os guerreiros Que começaram Eram os malucos A galera achava de doido Mas de acordo com Quando o sucesso Do time foi vindo A torcida também Foi tendo mais membros E hoje graças a Deus Todo mundo abraçou A causa junto E está todo mundo Torcendo E somos o que somos E a fúria do Leão Promete invadir O estádio José Olímpio Da Rocha A gente preparou Uma invasão amarela Vamos invadir O estádio do Rochão Lá Vamos sair daqui De Nova Venécia Com bastante torcedores Até agora São cinco ônibus Que a gente está indo Só da torcida Fora carros Particulares Vãs Que o pessoal está alugando E vamos fazer uma invasão Fazer uma festa bem bonita Também conhecida Como a capital do granito A cidade de Nova Venécia Vem se destacando No cenário esportivo O Leão do Norte Vem colecionando Bons resultados A expectativa Na cidade É grande E a população Está animada Aqui para nós Essa região aqui Não é ele Não é o Leão mesmo Nova Venécia Eu acredito que o Leão Leva essa né Nova Venécia É dois a um Eu quero que o Leão ganhe Porque eu sou fanático Para o time O time está arrumadinho Está controlado E que Deus dê sorte Para nós Vai ganhar de Goleada Nova Venécia É tudo confiança Nós somos Nova Venécia Até debaixo da água Até debaixo do Cricaré Nós somos Nova Venécia No comando da equipe Está o ex-jogador Badinho Alves Que disputa Sua primeira final Como treinador É muito mais fácil jogar Do que comandar Porque dentro do campo Você faz as ações Você como atleta E você agora Como comandante Você tentar administrar ali Não só 11 cabeças Que estão jogando Mas é um grupo total E às vezes São ideologias diferentes São ideias diferentes São personalidades diferentes E você saber lidar com isso Precisa ter muita sabedoria Você vai adquirindo com o tempo Vai notando Você olha para um atleta Você sabe Você consegue distinguir Quando ele não está bem Ou quando ele está Meio triste Cabeça baixa Num momento difícil Porque a gente lidar com o ser humano O cara não consegue ser atleta 24 horas Ele tem os problemas dele Assim como eu também tenho o meu Você tem o seu Então assim É bem difícil Mas está sendo gratificante Ainda mais quando os resultados vêm Você vê ali As coisas fluindo Aquele momento de dedicação Você passa a noite Às vezes em claro Pensando Tentando buscar algo de melhor Para que o grupo ganhe Para que a cidade ganhe Para que a instituição ganhe Então assim E quando a gente consegue Esses objetivos É gratificante demais De poder ajudar Os dois finalistas Já estão garantidos Na Copa do Brasil 2024 Mas o título vale vaga Para o Campeonato Brasileiro Série D E para a Copa Verde do ano que vem Médio de dois anos de criação Já tem dado os bons frutos E a organização A gente parabeniza Desde o presidente Ao técnico de futebol O Badinho É daqui do bairro Bonfim Onde fica o estádio A torcida vem e abraça muito Expectativa gigante Nevos a flor da pele Todo mundo muito entusiasmado Para ir à Águia Branca Assistir esse jogo A gente espera que seja um jogo bacana E que Nova Inésia volte com o título Título inédito E já temos o acesso agora Para a Copa do Brasil Tentar disputar a Série D Do Campeonato Brasileiro Acredito que Nova Inésia Nessa organização Time do Richalhos Time de Nova Inésia O Leão vai fazer a diferença De ser campeão capixaba A expectativa é que centenas de moradores De Nova Inésia Marquem presença no José Olímpio da Rocha Para apoiar a equipe veneciana Na decisão do campeonato Temos uma expectativa muito boa Para essa decisão O resultado de sábado passado Não foi o que a gente esperava Mas dentro do possível Teve bom E a gente está bem confiante Para um bom resultado Na casa deles ali E sair com o título de lá Bom, e a partida acontece neste sábado A partir das 4 horas da tarde No estádio José Olímpio da Rocha Boa sorte às duas equipes Volto com você no Estúdio Linhares Obrigado, Nariane, pela participação Bom feriado para você Bom final de semana Bom, direto do Cachoeiro A Pris Azeredo nos conta Como foi o show do rei Roberto Carlos na cidade Olá, Pris Olá, Cláudio Olá, pessoal de casa É isso mesmo Vamos falar do aniversário Do show de aniversário De Roberto Carlos em Cachoeiro Na noite de ontem Samuel de Fraga E a cinegrafista Edith Vanina Estiveram lá e mostram pra gente Do lado de fora do parque de exposições Carlos Caiado Barbosa A fila era de perder de vista E a expectativa dos fãs Era ainda maior Para assistir o show do ídolo Com canções, é claro Na ponta da língua Chorei ou se sorri O importante é que Emoções eu vivi Janaína e as amigas vieram de vargem alta E a expectativa era grande Viver muitas emoções, né? É o nosso rei É o nosso rei E é claro que cada um tinha uma história Com o rei da música popular brasileira Além de eu gostar de azul igual o rei A minha casa é toda decorada com azul E eu entrei na igreja como é grande o meu amor por você O pai hoje vai recordar Hoje eu vou recordar com o maridão aqui do lado 20 anos depois Quando Roberto Carlos foi Cachoeirense ausente Em 29 de junho de 1967 Eu estava presente porque era o meu aniversário de 10 anos E eu caí Me pegaram e colocaram no palco Onde é hoje o Banco do Brasil Então desde lá eu nunca perdi um show do Roberto Carlos E com a abertura dos portões A ansiedade entre os fãs aumentava cada vez mais Helena veio com a filha de Castelo só para ver o ídolo Eu já vim pela terceira vez no show dele E espero voltar, né? Novamente, se Deus quiser que ele volte novamente E aos poucos as arquibancadas que estavam vazias Eram preenchidas E não tinha só fã de primeira viagem Há muitos anos, desde a época do Canecão Rio de Janeiro E só há 40 anos mais ou menos Acompanhando o rei? Acompanhando E para os visitantes, aquele souvenir Canecas, camisas E é claro, as cores eram as mais claras e azuis Para seguir e respeitar o gosto do rei Valia até faixa na cabeça para chamar a atenção E na era da tecnologia Estava todo mundo conectado para o registro na noite tão especial É um momento único, né? O show do Roberto Carlos O rei Roberto Carlos Na cidade dele, no dia do aniversário dele Então tem que registrar sim, com certeza Muitas emoções, né? Para ser Roberto Carlos Tem que vir assistir o show, não tem? É muito show, né? Então estou aqui mais uma vez Presenciando esse show Para dar um parabéns para ele mais tarde Com certeza vai ser muito bom A última vez que o Roberto Carlos tocou em Cachoeiro Foi em 2016 No estádio do Sumaré Quando ele completou 75 anos de idade E o show de hoje promete muitas emoções Isso porque o rei da música popular brasileira Está completando 82 anos de idade E quem ganha o presente Olha só São os fãs vindos de várias partes do Brasil Não só os cachoeirenses Mas Cachoeiro também Imagina, a gente inaugurar O nosso espaço de eventos O maior espaço do Estado e do Espírito Santo Tendo a presença de Roberto Carlos Inaugurando o nosso espaço Maravilhoso Desejar ao nosso rei Toda a saúde Toda a felicidade Nesses 82 anos E que ele possa vir muitas vezes a Cachoeiro Eu estou tão ansiosa por isso Eu acho que todo mundo, né? Está muito ansioso Por essa presença do Roberto aqui na cidade Que é uma presença constante Mas ele vir aqui Está sendo muito especial E finalmente A hora mais esperada O rei entrou no palco E claro A primeira música foi Emoções Música Roberto Carlos trouxe muitas lembranças Como em Meu Pequeno Cachoeiro Lady Laura Eu Preciso de Você Caliambeck Entre outros grandes sucessos E olha Teve bolo de aniversário sim Aquele preparado a moda antiga A pedido do próprio rei E ele mesmo fez questão De partir um pedaço E entregar a uma fã Em frente ao palco Emocionado Ele falou do amor por Cachoeiro E também por seus amigos E da grande emoção De comemorar os seus 82 anos Em sua cidade natal E fez o convite Para o show na capital Em Vitória Que acontece nesta sexta-feira Então Desejamos a um dos maiores cantores Da música popular brasileira Vida longa ao rei Cláudio, pessoal de casa Eu fico por aqui E retorno amanhã Com mais informações Da região sul Até lá Isso aí, uma grande festa Obrigado, Pris Pelas informações E até a próxima edição Vamos conferir como encerrou A semana O mercado do café O Arábica Tipo 6 Fechou cotado A R$ 1.048 A saca Arábica 7 R$ 933 Cunilô Tipo 7 Cotado A R$ 641 A saca Mais um rápido intervalo Daqui a pouco Tem os destaques do esporte E a coluna Mente Performance Voltamos já E a coach-terapeuta Margareth Massalia Vem aí com mais uma coluna Mente Performance Você sabia que a preocupação É a causa de vários problemas? Ou seja, se você não tem um problema Você acaba criando um Pelo fato de se preocupar E não se basear em fatos reais Problema é uma coisa Preocupação é outra Quando nos preocupamos em excesso com algo Nós bloqueamos a nossa capacidade de raciocínio Pode até haver preocupação com algum problema Mas não podemos achar que tudo é um problema E nos preocupar E uma maneira fantástica de resolver problema E acabar com as preocupações infundadas É obter os fatos Se eu não sei qual é o problema Como posso tomar uma boa decisão sobre ele? A metade das preocupações existentes no mundo É causada por pessoas que tomam decisões Antes de conhecer suficientemente os fatos Para então decidir E só depois que conhecer Devemos tomar uma decisão E nos colocar em ação Portanto, quando você estiver diante de alguma questão Que está te preocupando Responda por escrito As seguintes perguntas Qual é realmente o problema aqui? Qual a causa desse problema? Quais as possíveis soluções que eu posso encontrar? Qual é a melhor solução? Então, escolha a melhor e comece a agir E se isso for apenas uma preocupação infundada Você saberá logo na primeira pergunta Lembre-se Quando foi perguntado a Centopeia Como ela conseguia andar com tantas pernas Sem tropeçar uma na outra Ela respondeu Ah, sei lá Eu apenas ando Quando ela passou a se preocupar com isso Virou um desastre Não conseguia mais Coordenar as próprias pernas Portanto Atenha-se aos fatos E solte as preocupações Para você viver uma vida Com mais leveza Obrigado Margot Até a próxima edição Bom feriado para você Bom final de semana Você, nosso telespectador Siga também nossas redes sociais Instagram, Facebook E o nosso canal No Youtube TV Sim Linhares Acesse também o portal Sinoticias.com.br TV Sim Esta é da Terra Música